Minha amiga Tayana, antes de começar essa homenagem pra você, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. A sua família quando me chamou pra te dar esse presente... Ai, 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 segura o celular aí. Quebrou? Não. Vê que vocês ficassem bem juntinho. A Tamires e a Marilene, em nome da família, eles me chamaram pra te dar esse presente. E se você me permite, minha amiga, eu vou dar um depoimento pessoal. Eu, particularmente, daria tudo na minha vida pra poder dar um beijo e um abraço da minha irmã. Mas eu não tenho esse privilégio, porque minha irmã hoje mora com Deus. E feliz quem tem o privilégio de ter uma amiga e irmã. E isso é um privilégio. Minha amiga, se tem uma coisa que eu odeio fazer, é parar o meu carro na porta da casa de alguém, na porta do comércio de alguém, e fazer a pessoa pagar mico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo, contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim. É simples assim. Eu tô aqui pra, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua irmã tem por você, que a sua família tem por você, que todos têm por você, e transformar isso em algo visual. Tem muita mulher, minha amiga, que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre receber um negócio desse. E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim, se minha mina faz um negócio desse pra mim, eu saio a milhão. Eu falo pra esse homem a mesma coisa. Relaxa. Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. E se esse homem hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho. Porque eu tô aqui, minha amiga, de verdade, é pra mostrar pra você o que a sua família é capaz de fazer. Pra você e por você. Eu sempre falo que alguns presentes, minha amiga, tem preço e outros tem valor. A única coisa que eu posso dizer pra você, minha amiga, é que você tem o privilégio, obrigado parceira, obrigado mesmo, hein. Você tem o privilégio de conhecer o significado da palavra família, amor, amizade. Porque é mais ou menos assim, minha amiga. Quando eu falo de presente que tem preço e tem valor, é bem simples responder. Vou te dar um exemplo. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. E é maravilhoso receber. Presente que tem valor. E eu sempre dou isso como exemplo. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, o dia das mães tá chegando. Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. E ele vai falar pra vocês o valor de um abraço. O que eu posso dizer pra você, minha amiga, você tem o privilégio de conhecer o significado da palavra família, amor, amizade. E pra fazer uma loucura de amor, a gente não precisa fazer festa. A gente não precisa chamar um monte de gente. A gente só precisa literalmente do que tá rolando aqui. Uma mulher que mereça e pessoas que amem essa mulher incondicionalmente. Quem é esse mocinho que tá do seu lado? Seu maridão? Meu amigo, você do lado da tua mulher mostra que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Porque tem tanta mulher casada com os maridos tão zerruela, que a mulher às vezes faz aniversário. O marido vai lá e compra um fogão. Uma panela elétrica. Compra um air fryer e ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e fala assim, gostou, amor, é pra você. Sem contar aquele cara que a mulher chega pro cara e fala assim, amor, você me ama? E o Zé Ruela responde, você sabe, eu não preciso falar. A mulher tá perguntando, é só dizer sim, eu te amo muito. Se eu posso dizer pra você, minha amiga, que você tem o privilégio de conhecer o significado da palavra família. Eu fico imaginando o quanto vocês brincavam quando eram mais jovens por causa de roupa. Não é? Você não sonha a roupa e não a roupa. Mas sabe o que isso é legal? É a história que fica. Porque seus melhores amigos sempre serão a sua família. Sempre. Você pode ter certeza. Tem gente que se vangloria de ter 5 mil amigos no Facebook e no Instagram. E a hora que você tá no perrengue, você não consegue arrumar 4. Eu sempre falo, quer conhecer os seus amigos de verdade? Fica doente. Quer conhecer a quantidade de pessoas que você conhece? Dá uma festa. É simples assim. Então, minha amiga, receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho. Que esse é um presente em nome da sua irmã e de toda a sua família pra você. Obrigado, parceira. Obrigado, meu irmão. Todo mundo bem juntinho. Minha querida irmã. Esperei com muita ansiedade por este dia. E ensaiei várias coisas bonitas pra lhe dizer. Mas achei melhor deixar meu coração falar por mim. Assim, será mais fácil dizer o quanto você é importante. Sabe, existem momentos na vida onde os problemas surgem e acabamos deixando que a tristeza tome conta de nós. Neste instante, a única coisa capaz de melhorar nosso astral é nos lembrarmos de quantas coisas belas existem no mundo e quantas pessoas especiais esperam por nosso sorriso. Por isso, queria lhe agradecer. Pois você é minha inspiração quando alguma coisa não vai bem. Sempre que penso em você, minha irmã, encontro forças para continuar. Desejo muitas felicidades, muita saúde e principalmente coragem para enfrentar qualquer desafio. Curte sempre comigo. Que Deus lhe proporcione o que precisar para estar preparada caso algum aborrecimento machuque o seu coração. Eu quero vê-la sempre subindo. Pois é assim que as pessoas especiais devem sempre estar. Feliz aniversário, minha irmã. Pode bater palmas que a nossa homenagem já merece. Eu acho que você, minha amiga, tem o maior patrimônio que o ser humano pode ter na vida. A força da palavra família, amor, amizade. E eu tenho um recadinho pra você. Tá chorando por quê? É emoção, né? Muito bom, né? Eu queria te dar um presente em meu nome, em nome de toda a nossa família. Um presente que ficasse no teu coração. Às vezes temos as nossas diferenças. E quem não tem, faz parte. Somos irmãs, somos família. Eu queria te dar um presente. Que guardasse. Guardasse o tanto quanto eu te amo. Que você se lembre sempre. Que você é muito importante e muito especial pra mim. Pra toda a nossa família. Você não tem ideia do que todos nós somos capazes de fazer pra você e por você. Quantas loucuras de amor você já não participou, não é? Só que dessa vez, é a sua vez. Hoje, a estrela é você. Hoje, você é o principal de tudo isso. O motivo de estarmos aqui. E essa foi a forma que encontramos pra te dizer Não mude e continue sendo assim. Brava, chata, mas ao mesmo tempo, generosa, gentil e uma super mãe. Essa foi a forma que encontramos pra te dizer Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas aí, pessoal. Ah, lindo. Eu queria chamar aqui a Tamires e a Marilene. Vem cá, meninas. Vem cá, pertinho de mim. Não tava combinado, né? O Fábio eu vou chamar depois aqui. Fabião, capricha. Vai pensando. Porque dependendo do que você falar, você pode dormir peladinho hoje. Vai na mim. Não tava combinado, né, meninas? Então, relaxa, respira e fala o que vem do coração. Boa noite a todos. Então, foi difícil, né? Porque a gente marcou pra sair do parque. E aí ela pegou e ficou estressada. Igual aconteceu comigo. E agora foi a sua vez. Peguei você mais uma vez. Então, eu vou falar pra você que você ficou brava, né, e tudo. Mas aí está o presente nosso que nós fez pra você. Te amo. Lindo. Pode bater palmas aí, pessoal. Fica do ladinho dela. Então, a Thayane, como hoje é o aniversário dela, né, é um dia muito, muito especial pra ela. Muito especial pra ela. Ela e a... Tem a bebê também, a Heloisa, né, que veio agora pra ela, pra nós todos. E ela ficou nervosa, desceu, não esperou nem o carro chegar. Mas é isso mesmo. Então, o que a gente pode fazer pra ela foi isso aí. A gente comprou a maneira de fazer. Então, eu convidei as pessoas, muita gente não veio. Então, é essa pessoa que está aqui. Os amigos, é esse que está aqui. Então, obrigado, gente, por tudo. Um Deus mandou. Vai lá, dá um beijo bem gostoso, né. Pode bater palmas aí, pessoal. Minha amiga, você sabe que eu tenho um canal na internet, que eu tenho até as plaquinhas do YouTube. E amanhã você vai estar famosinha, né, porque esse vídeo vai estar no YouTube e no Face. Mas eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem e não fazer um negócio que eu nunca fiz. Posso? Quero avisar a galera que mora aqui na região do Dunfer. Que, ó, a gente está fazendo a festa aqui, ó. Em frente a um salão aqui de beleza. Então, ó. Está chegando o dia das mães. Dá um dia de beleza pra sua mãe, né. Ó, não é? É preciso deixar vazio aí. Fabião. Vem, amiga. Vou chamar o Fabio por último. Vem aqui pertinho do meu ladinho. Uma salva de palmas! Chegou a ganga. Boa noite, né, primeiramente a todos. Então, quase não cheguei, mas cheguei. Então, enfim. Vai ser rápido em poucas palavras, mas que define tudo o que eu sinto. A toda essa família que eu roubei pra mim. E aí, de que dizer que não? Mas tudo bem, minha. Estou aqui pra te parabenizar. Pelo seu dia. Você merece. Você é uma pessoa muito boa, maravilhosa, legal. Mas olha, esquece hoje que você amanhã não se fala sobre o assunto, né. Mas, olha, parabéns. Muitas felicidades pra você. Tudo de bom pra você e sua família e a todos da sua família. Não se esquenta quem não veio e deixou de não vir. Quem não veio teve seus objetivos de não vir. Talvez amanhã depois lembre, mas não importa. O que importa é o hoje. Hoje você tá bem, tá com saúde. Isso é o que é mais importante. Que a saúde a gente chegue em qualquer lugar. Não depende de ninguém. Tá aqui, entendeu? Eu tô aqui. Ah, mas importante. Cheguei. Parabéns, Sayane. Seja bem-vinda. A doida da sua família sou eu. Obrigada. Ai, que da hora. Muito bom. Fabião, chega mais, mestre. Eu venho pra cá. Cara, você sabe que eu conheço essa família há muitos anos, cara. E eu lembro de você pequenininha, velho. E agora já é mamãe. Velho, relaxa, respira. E fala o que vem do coração pro seu amor. Boa noite, gente. Sou um cara meio vergonhoso, mas vou tentar ensaltar. Te desejo tudo de bom, tudo de melhor. Um feliz aniversário. Eu quero que você nunca esqueça que eu te amo. Vai, garoto. Vai, vai. Dá um beijo no seu amor. Vocês dois, hein. Quem mais? Mais alguém? E não se esqueça. Que nós te amamos. Minha linda. Minha amiga, eu vou pedir pra você vir aqui do meu ladinho. Pode vir com a bebê. Pode chamar. Você viu que eu não tô fazendo com o som muito alto pra não machucar o ouvidinho da sua pequena. Junta mais, pessoal. Mais juntinho, mais juntinho. Junta lá, junta lá pertinho. Fica todo mundo ali, ó. Que eu consigo filmar melhor vocês. Isso. Junta aí, junta aí. Vai lá, amiga. Agora é com você, hein. Relaxa. Vou te ajudar. Peraí. Uma salva de palmas. Agradeço. Muito obrigada de coração. Me enrolaram, né? Claro que eu enrolei a outra e aí, dessa vez, ela me enrolou. Mas, muito obrigado. Amei. Tô com vergonha, que vocês sabem. Tô... Fiquei estressada, sim. Mas, muito obrigada e eu amo muito vocês. Vai lá? Você vai lá, amiga. Não quer. Ela não quer, mas ela gostou. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que vocês cassem bem juntinho aí, todo mundo. Junta bem aí, pessoal. Junta mais, isso. Bem juntinho. Eu acho que você não tem noção do amor que você... Que você desperta nessa família. E... E se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Às vezes... Às vezes não. De coração. Eu acho que o maior presente que você tá recebendo da tua família... Na minha modesta opinião pessoal... Eu acho que não é a loucura de amor. O maior presente que você tá recebendo da tua família chama-se tempo. Porque é mais ou menos assim, amiga. Você vai fazer uma festa... Aí você convida um monte de gente. Você chama uma pessoa que mora na rua de trás da sua casa. No dia seguinte ela vai te encontrar e falar assim... Desculpa aí. Não deu pra ir. Só que se essa pessoa tem um parente que mora lá na Bahia e morre... Ela vai catar o cartão de crédito... Vai se endividar na passagem... E vai lá pra ver um corpo. Aí eu faço uma pergunta. Por que não foi ver a pessoa em vida? Por que não deu pra aquela pessoa o que você tinha de mais precioso? O seu tempo. E é literalmente isso que você tá recebendo dessa galera. Eu... Eu faço muita homenagem pra vocês. Inclusive já veio esse carro, já veio os meus outros carros. Mas uma coisa que eu vejo que é muito legal em vocês, família... É que... O amor de vocês é sempre forte. Eu me lembro quando eu vim a primeira vez... A primeira vez não. Em uma das homenagens que eu fiz... Você quando recebeu ficou brava. E agora você é uma das minhas melhores clientes. E fica me ligando pra mandar loucura pra todo mundo. Eu acho isso da hora. Hoje você também... Quando eu cheguei com a loucura de amor você ficou meio retraída. E depois você abriu o coração e relaxou. E por que que eu falo isso? Porque tem muita gente que olha um carro de loucura de amor e pensa que é mico. Mas eu sempre falo que mico é não ter ninguém pra amar. Mico é ter família desestruturada. Às vezes a pessoa mora numa casa que ela não consegue nem ficar na casa dela. Não tem vontade de ficar na casa dela. Prefere ficar na rua do que ficar dentro de casa. Aí mora com a mãe, briga pra cacete com a mãe. Mora com as irmãs, briga pra caramba com a irmã, com o irmão. Vem, mora numa casa que é um inferno a relação. E aí no Facebook posta lá, minha família é linda. Tá cheio de família fake. Que eu posso dizer pra você, minha amiga, que a tua família não é fake. As suas reações não são fakes. E eu adoro fazer loucura de amor quando a pessoa, quando a gente chega com um carro e a pessoa fica meio com raiva. Porque depois quando eu vou embora, a pessoa sai extremamente feliz. Por quê? Porque eu sei que eu fiz um bom trabalho. Loucura de amor, minha amiga, não é mico. Quem vai transformar esse momento em mico, eu sempre falo, é a empresa que você vai contratar. Contrata empresa ruim, você vai receber coisa ruim. É simples assim. Eu acho que você não tem noção do amor que você desperta na tua família. Então galera, solta a voz aí. Eu quero ouvir. Amém. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. Eu não vou nem acender os negocinhos. Pra gente que pra vocês quando for cantar parabéns acende lá de novo, tá bom? Eu vou pedir uma gentileza. Eu vou pedir pra um por um de vocês dar um beijo e um abraço na nossa homenageada. Bora cumprimentar o aniversariante! Eu vou pedir pra vocês. Eu vou pedir pra vocês. Parabéns minha amiga por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Aproveita cada minuto e cada segundo. Porque são esses momentos em família que ficam pra sempre no nosso coração e na nossa memória. Tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Família, pra encerrar essa homenagem, um abraço de família! Valeu galera, tchau pessoal! Tchau gente! É isso aí galera, mais uma loucura de amor, dessa vez aqui na Zona Leste de São Paulo pra celebrar o aniversário da irmã. Muito legal né? Quando eu cheguei, ela ficou achando que ia apagar um dos maiores micos da vida dela. Na realidade, teve uma das suas maiores emoções. Essa é a nossa proposta e esse é o nosso jeito de fazer loucura de amor. Loucura de amor SP! Faz quem ama, recebe quem merece. Valeu, até o próximo vídeo.